Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje nós vamos continuar com Assassin's Creed Valhalla e sua grande segunda expansão, o Cerco de Paris Muito obrigado a vocês que tem acompanhado comigo, vocês que viram o primeiro vídeo, vocês que viram o segundo vídeo E se você ainda não viu o cardzinho que tá passando aqui em cima, vai lá dar uma espiada antes de vir pra cá e ver esse vídeo atual, tá? Já deixa o seu like pra lá de ajudador, que muito, de verdade, mano, faz com que o nosso vídeo seja elevado dentro da plataforma E se você não fizer isso, o nosso vídeo fica lá no fundo, o canal fica escondidinho e ninguém conhece o nosso trabalho Então dá essa força aí, tá? Não se esqueça também de se inscrever no canal, se você tá chegando aqui agora, não sabe o que tá rolando e tal É um canal focado em Assassin's Creed, mas trazemos outros jogos também, espero que você goste Se inscreva, ative o sininho e só festa! Galera, nós vamos continuar exatamente do ponto onde nós paramos E eu vou fechar aqui a minha câmera Como nos outros vídeos, né? Pra que vocês tenham a maior imersão possível, tá? Deixa eu só arrumar meu mic aqui certinho e a gente já começa Beleza, beleza Bom, vamos lá então O conde de Paris encontre um jeito de passar pelos muros do palácio Noem, o contrabandista conhece um caminho secreto no sul de Ile de la Cité Ou encontre outro jeito de passar pelos muros Então vamos lá, vamos ver no que dá, mano Vou pegar o máximo de suprimento possível E a gente tá ruim pra caramba, mano Opa, quem falou? Ah, menina, mano Aquela mina que a gente encontrou no esgoto no vídeo passado Noem Achei que estivesse nos túneis Eu estava antes do seu exército começar a queimar e pilhar Não provoquei esse massacre Quero pôr um fim nisso Vocês ainda não venceram Carlos vem marchando para Paris com a cavalaria Dizem que estão perto e apertando o passo É mais um motivo pra eu acabar logo com isso Preciso de uma entrada secreta pro palácio do Eudo Conheço um caminho Mas tem um bando de guerreiros francos rondando por lá Mostre-me Pela minha honra, dou minha palavra Que toca e eu Não queremos isso Certo Pode me seguir Beleza Mano, aquele maluco que a gente tá seguindo Ficou louco, velho Esses guardas estão muito perto do túnel Eu vou dispersá-los Vamos morrer se não entrarmos no palé do Eudo Tem tudo, Haki Continuem procurando, homens Ok Ah não, mano Parede desgramada Vai Foi Depressa, Eivor Vamos descer para a escuridão Aquele túnel te leva até o palé Obrigado, Noé E você? Vou salvar o que eu puder das minhas mercadorias E sair por outros túneles Boa sorte, Eivor Uma boa viagem pra você também Uma boa quantia de armamentos nórdicos e tesouros francos Noé encontra a bandeaba para ambos os lados Bando de ratos Bando de ratos Bando de ratos podem ser danificados Não podem ser danificados Ah, aquele lance lá que a gente já sabe, né? A gente tem que assustar eles Pra eles virem pra cá Beleza Ok Ok Boa aí também Boa Agora é entrar sem que me vejam Nossa, mas tá cheio de gente, né? Ah, eu não sei, mano Se a gente vai ter que matar eles na Mocó Ou se tem um jeito da gente Passar por todos os caminhos De boa, né? O lugar é ali em cima Se me virem, não vai ser bonito Não, 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 não Nossa, quase, mano Mas o cara, eu acho que ele vai vir aqui, hein? Ou não? Não vai Não vai Então tá de boa Tá de boa Tá, agora eu acho que é a parte final Encontrar o maluco E trocar ideia com ele, né? Pelo que tá falando na missão ali A questão é Onde? Opa Aí, jogo Nossa, aconteceu Meu Deus Aí Ah, o sotaque dela Mano, essa galera só pensa em vinho Vem, eu tenho um trago dos bons Sim Vamos nos Apressar Isso aí, amigão Não tinha nenhum barril Isso, Calil Nossa, tem um lá, velho Ai, caramba Não, mano Não volta, não Puta merda Agora deu ruim Misturar-se Isso Isso Será que ele vai Mano, ele não vai passar aqui Que esquisito Então eu chamo Será que dá pra assassinar ele Sentado assim? Dá, mano Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Só que as oportunidades Elas estão lá embaixo E tem esses caras ali, mano Mano, eu vou tentar fazer Eu meter o louco Vamos ver Puta, não era isso Nossa, não era isso, mano Fedeu, galera Fedeu 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 Nossa, não era isso, mano Tomei No bigode Não adiantou nada a minha furtividade Boa Boa Aê 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 Nossa, eu fui muito burro, velho Como eu fui burro, velho Mano, agora eu fiquei Agora eu fiquei em dúvida, meu Peraí, mano O que você faz? Não, não é você, não É você Puta merda Agora está tudo livre Vamos embora Ainda tem, ó Quem que vai vir? Você Nossa, que mentira, jogo Nossa, que mentira, jogo Oh, cara Deixa ser chato Dobra assim, hein Aê Foi Não sei o que houve aqui, mas ok Deixa eu ver Lá em cima Ah, mas tem alguma Opa, opa Tá Tá, só que a chave Está ali embaixo Vamos lá Nossa, eu não tenho como ir pra lá, velho Caraca, mano É aqui o bagulho, ó Foi Beleza, a chave é nossa Beleza, a chave é nossa Opa Bom, vamos embora Vamos pelo caminho Que parece ser o correto, né Deve haver barras do outro lado Ué Ah, é ali, ó Viajei Ah, mentira Ué, essa chave que eu peguei é pra onde, então? Tá, mano Tá, mano Oh, era aqui, mano Ah, era a chave pra isso Deixa eu ver Não, não sobe Ah, partiu, mano Pronto Beleza Mas e aí? Não peguei nada demais, hein, meu Opa, opa, opa Aqui a gente não veio Perdão, é... Essa comida é para o conde Heldo? Não, é para a Lady Theodorada A esposa dele Ela está à beira da morte E quem é você com esta roupa? Uma curandeira da Frisia O que houve com ela? Foi atingida na barriga por uma flecha Enquanto ajudava os soldados feridos nos murros Convença aquele padre inútil do Walter A dar a extrema unção a ela Se você puder, ele está lá em cima Verrei o que posso fazer Obrigada Ai, mano O sotaque da Ever Nossa, olha, mano Como caiu o FPS Vocês viram aí? Galera Vocês estão vendo que eu mal estou lendo os bilhetes Essas coisas Porque quando eu começo a ler Eu percebo que é coisa inútil Que não tem nada a ver com a missão Eu vou embora, tá ligado? Então não se preocupem Não tem nada de mais Que vocês estão perdendo, tá? Caraca, velho Como é que eu chego ali, mano? Aqui Livro especial Talvez para um banquete fino Pode ser útil Morrer como um padre bêbado Desgraçado perante Deus Incapaz até de dar a extrema unção Uma condessa E o conde Eldo É nojado comigo Se ao menos eu fosse um homem E não uma besta bêbada Ele não quer falar comigo Diz que está à espera do rei Carlos Não tem tempo para padres embriagados Perdão, padre Onde está o conde Eldo? Ah, Eldo Seu orgulho tolo Vai matar todos nós Sim Mas onde ele está? Ah Quem é você mesmo? Não posso dizer nada Sem mais vinho Minha memória está toda enevoada Passou a sorte Eu acabei de pegar um baita vinho, mano Agora você se lembra Onde está o conde Eldo? Vinho Meu doce querido vinho Água da vida O sangue de Cristo O fleu mardente do mundo Vinho tinto Nada mais que isso Tome Oh O céu ouve minhas preces Já posso morrer Antes que morra Onde está o conde Eldo? Eldo Eu não sei Mas sua esposa Se encontra ferida No quarto principal Ela deve ter respostas No segundo piso Junto ao salão principal Tome Pegue a chave Aí Eu tranquei a porta Obrigada Tem que ir até o quarto de Eldo Pronto Agora sim, mano Eita, pega Achei que ia sair Não Será que a chave abre ali também? Nossa Aí Voa Meu Deus Ai Que raiva Ai Que raiva Agora vai, mano. Agora vai. Meu Deus. E aí, mano? Não, eu quero saber o que ela tem para falar, mano. Ah, sim. Sou o padre, minha senhorinha. Perdoe-me, padre, pois eu peguei. Em meu orgulho, eu fui para a batalha sem armadura, pensando que Deus seria o meu escudo. E agora eu estou morrendo e eu nunca mais verrei os meus queridos filhos de novo. Onde eles estão, padre? Eles estão seguros. Eles estão seguros com aquele bom homem, Walter Dussan. Nada a tema. Obrigada. Mas, por favor, você pode levar a mensagem de uma mulher morribunda ao seu amado marido. Posso, minha cara? O que digo ao condiado? Que ele é um bom homem e que deve viver pelo bem de nossos filhos por Paris, pela França. Ele não deve morrer por um rei louco. Prometo que diria a ele, boa senhora. Onde encontro seu marido? Eudo continua trancado em seu santuário. Seu santuário? Um patamar. Acima. E atravessando o salão. Meu marido ainda espera que Carlos venha e que salve a cidade. Você disse trancado? Tem uma chave na escrivaninha. Pegue. Que coisa, velho. Que coisa, velho. Que coisa, velho. Eu morri. Onde está você? Morreu. Adeus, boa senhora. Ok. Agora vai dar bom. É. É. Não é bem assim. Meu senhor Elton, o dia foi perdido. De que servem nossas mortes, senhor. Sua esposa está morrendo. Vá até ela. É seu dever como marido? Meu dever é aqui. Quando Carlos e seu exército chegarem, vamos nos juntar ao ataque. Nós vamos destruir os pagãos entre o martelo de Carlos e a bigorna de Paris. Saia, Walter. Vá com forte a minha esposa como puder. Deus, ao que parece, escolheu um destino diferente para mim. O padre está certo. Deponha suas armas. Salve sua cidade. Entre nórdicos, a morte em batalha não é a melhor forma de morrer? Venha. Devida um cálice com o homem condenado. Eu já ouvi muitos guerreiros chamarem por suas mães enquanto o sangue deles alimentava o chão. Não posso mais dizer que é a melhor forma de morrer. O ferimento da sua esposa é grave. Uma flechada na barriga. Eu a vi. Acho que não passa desta noite. E eu não passo dos próximos 15 minutos. Ela disse para você ser forte pelos seus filhos. Não desperdice a sua vida por um rei louco. Né? Veja essas obras em vitral. Delicadas, inestimáveis. Os artesãs de Evrae passaram anos criando cada peça. São maravilhosas. Tenho que concordar. Trouxemos elas aqui por segurança. Na esperança de sua horda invasora não as quebrar em pedacinhos. Você me diz para entregar minha cidade? Abandonar a honra? Para viver os últimos dias como prisioneiro de Siegfried? O que você faria? Eu lutaria. E um dia vou morrer com o aço em minhas mãos. Disso eu sei. É minha perdição. Mas hoje não é esse dia. E se eu te derrubasse? Eu te fizesse sangrar e chamar pela sua mãe. Minha mãe já está morta. Venha, Normanda. Sangre por paz. Caramba, mano. O cara quer brigar mesmo. Caramba, e ele é forte. Eu não queria lutar com esse maluco não, mano. Caramba. 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 Cara, esse escudo forte que ele usa é B.O., mano. Aê. Só tinha esses dois pontos. Meu Deus. Olha aí como ele guarda, velho. Vai. Receba. Nossa, não sei o que ele fez, mas eu... Que isso, velho? Toma. Cocó. Eu não quero te matar, Zé Ruela. Ele tem comportamento igual dos... Dos paladinos que a gente enfrenta, né, mano? No jogo básico. Sai. Ó. Ai, mano. Ele é muito rápido. Nossa, quebrei a vitral do cara. Tá. 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 Caramba, ele tem dois golpes. Não, não, não. Sai, 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 sai a estamina. Tá quase, mano. Ai. Cara, o alcance disso é absurdo. Olha a minha... Mano, não tira nada, cara. Nada de mim. Ah. 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 Olha, velho. Vai se dar um daninho de fogo, né, pelo menos. Joga aí, joga aí de novo. Trabalhinho de Dark Souls aqui, tá ligado? Deus, me empreste seu poder. Tomei. Mano, ele tá perdendo a estamina. Nossa, minha vida. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, sacanagem. Esse cara fez isso, mano. Caramba, velho. Mano, o cara é brabo. O cara é brabo. E ainda se recupera, tá ligado? Ai, caramba. Vamos lá. Vem, mano. Não, ele não cai. Não. Mano. Ai, FPS. Olha isso, galera. Olha isso. Meu Deus, cara. Olha isso. Ah, vai se ferrar, velho. Na moral, mano. Esse cara precisa arrumar isso, velho. Olha isso. Cacete. Mano, um baita jogo desse, velho. E ainda os caras continuam pecando no quesito de... De frame rate, velho. Olha, olha, galera. Olha isso. E não, não tô jogando no PC, viu, pessoal. Tô jogando no PS5, velho. Isso aqui não era pra ter de jeito nenhum. De jeito nenhum, cara. Não precisa te matar. Não recebe que um de nós, porra. Ah! Ah! Caceta, velho. Meu Deus, me empreste o seu poder. Toma. Não, errei. Ah! Não, 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 não. Sai fora, sai fora. Não vai tomar nada, não. Sem vergonha. Toma. Veneno. Veneno. Come. Come esse veneno aí, sem vergonha. Nossa, velho. Toma esse veneno aí, safado. Não, 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 não. Não vai recuperar nada, não. Já era. Já era. Já era. Chupa. Uma boa lâmina para um bom guerreiro. Você lutou bem, bom Diéldo. Mas não bem o bastante. Me dê uma morte rápida. Não faça da minha derrota um espetáculo. Não são as cornetas de Siegfried. Carlos e seu exército. Ele chegou na hora para salvar a cidade. Mano. Cara, a Eivor não existe, né? Obrigado, Eivor. Assim farei. Eivor não existe, cara. Vai dar errado isso aí, mano. Prata por uma trégua? Não uma trégua, mas um laço do radobo. Eu nomeio Lorde de Rouen. E se ajoelhe perante seu rei. Ixi. Eu não me ajoelho a deuses de madeira, muito menos homens vivos. Mas não importa. Deixa eu me aconselhar. Eivor! Eivor! Graças aos deuses, você vive! Você também. Que bom. Eu consegui entrar no palácio. Eudu teria entregado a cidade. Mas... Mas Carlos apareceu com sua poderosa bandeira de trégua. É. E você? Quando nos separamos, peguei meus tênis e fui cuidar do príncipe bastardo. Ele está por perto, seguro. Eivor! Os deuses favorecem mesmo os bravos. Os bravos e os sortudos. É. É o que dizem. E Carlos? Está nos oferecendo um monte de prata? Ah! É verdade. E só temos que navegar para longe. Ele traz tesouro o bastante para deixar qualquer pen de guerra aqui muito rico. Para os que viveram. Apostar nossas vidas por prata é o que fazemos. E então, como lidamos com a oferta dele? Ixi, vai sobrar para mim. E chame o velho troll de rei, se isso o deixa feliz. Ai, mano. Ixi, galera. Eu acho que isso aqui vai mudar completamente a história, hein? Aceite o dinheiro. Não dá para confiar em Carlos. Você comanda esse exército. Mano, eu vou meter um não dá para confiar em Carlos, mano. O cara foi traíra comigo, mano. Ixi, mas... Mas se não der para confiar em Carlos, a matança vai continuar, mano. Vixe, velho. Ah, mano. Dane-se. Depois a gente faz outros finais para ver. Eu lidei com Carlos mais vezes que você. Ele pode nos apunhalar pelas costas. Ele pode tentar. E se tentar, tomarei a sua prata e o seu trono. Tio, nós viemos pela riqueza e pela paz do nosso clã. Não podemos tomar toda a França. Somos muito poucos. Carlos, nós aceitamos o seu presente. E em troca, lhe damos paz. Siga, Fred. Vai, mano. Esse homem, Sigfred, julga ser meu leal amigo e proteger nossas terras em Amiens e Rouen. Achei que ele ia tirar uma espada ali e enfiar no rei, mano. No mínimo. O louco. Sigfred, jura proteger nossas terras no norte. Se entregar o meu legado, você não será o meu rei. Conde Eldo, eu o venci em batalha e poupei sua vida. Honre os termos da nossa trégua. Essa pacã sabe mais sobre honra do que o meu rei. Hoje foi um ótimo dia, mas estou cansado de discursos longos. Vamos pegar nossa prata e partir. Vocês, francos, podem ficar e resolver suas picuinhas. Espere. Uma última coisa. Oh, meu Deus do céu. Puta, mano. É muita decisão, velho. E agora? E agora, mano? E agora, como você, ele é livre para ir aonde desejar. Você ousa me desafiar? Você deseja batalhar, rei? Eu levarei sua prata e suas bolas. Não arruine a nossa trégua por um menino. Bernard não é só um menino. Ele é meu único filho e herdeiro. O que foi? Você esqueceu como fazer outro? Nossa. Isso não acabou. Éivor da Inglaterra. Cara, eu tomei uma decisão que eu acho que vai nos foder mais tarde, mano. Comprei briga grande. Amanhã, os francos enterrarão seus mortos e agradecerão ao Deus deles por estarem vivos. Nada mais apropriado, pois Paris foi apenas beijada dessa vez. Se invadirmos seus muros de novo, vamos mostrar os dentes e morder. E se Carlos achar sábios sacar espadas contra nós novamente, vamos lembrá-lo do brilho dos nossos machados. Vamos deixar que lembre da névoa vermelha. Mano, ele tá doidão, mano. Ele tá doidão. Tem coisa ruim aí, mano. Aproveitem a festa. Uma bolsa cheia de prata para qualquer um que conseguir beber mais que eu. Go! Go! Deixa eu ver as missões que estão disponíveis. Skull. Vivla resistente. Ah, do Pierre. Ei, bora! Vem cá! Você já viu alguma coisa como essa? O que que é isso? Uma corrida contra porcos? Sim! O que pode ser mais divertido que ver bêbados correndo contra porcos? Nós já fizemos coisas piores para nos divertir. Gostaria de tentar, Ava? Tenho um pequeno prêmio para quem vencer. Ou você não é veloz o bastante? Hum... Vamos lá. Explique a corrida pra mim. Corra mais que o porco velho, Hermond, pela pista iluminada. O primeiro a fazer duas voltas ganha. Bora! Onde eu começo? Bora! É esse o espírito, Eivor. Você começa aqui. Corra quando o porco começar a correr. Pra aumentar a dificuldade e a diversão, vou correr também. Pronta? As ideias, mano. Tá, mas e aí? Qual o caminho? É só seguir reto? Vamos lá, então. Sai, porquinho. Sai, porquinho. Mano, porquinho, corre, velho. Porquinho ganhou. Ah, não. É duas voltas, né? Vai nada. Mano, acho que eu vi o Red ali do lado. Essa vitória é minha. Aê! Aê! Outra vitória pra minha saga. Parece que suas pernas foram abençoadas. Não importa quem venceu. A alegria está em disputar. Sim. E nós fizemos um talho na barriga da Francia dessa vez, não? Agora nos servimos de suas tripas. Os ganhos são dignos de um ninho de dragão. E as estradas. E as estradas luziam com o Orvalho do Massacre. Sim. Embora eu me pergunte se tal carnificina era necessária. Nada de lições hoje, Eivor. Duvido que eu me lembre delas. Hum... Não, você está muito viva. Ok. É verdade, Toca. Hoje vamos beber. E amanhã... Vomitamos. Você não tem jeito. Isso é óbvio. Eu peguei uma ótima espada no meio da luta. Pegue um presente para relembrar esse dia. Me sinto honrada. Vou cuidar dessa espada. Aliás, eu fiquei feliz por você não ter empregado o Bernard. Sinto falta do Siric. Mas um pai como o Carlos é pior que pai nenhum. Eu não podia condenar o garoto. É um preço que meu clã não me deixaria pagar pela segurança deles. Aí, cara. Ganhamos a espada Nela. Eu também já mostrei ela aqui no jogo para vocês. Cadê ela aqui, ó? Olha aí. Legal, né? Bom, basicamente aqui é só aproveitar as festas. Ai, meço de queijo. O jogo mais amargo de todos. Pior do que o próprio Carlos. Você gosta disso? Eu prefiro comer o queijo, mas quem sou eu para questionar os jogos do povo? Então, quer arremessar uns queijos? Vamos ver como que joga. Como eu venço esse jogo? Você precisa jogar pelo menos dois blocos de queijo para além da bandeira verde. Bem simples. E você tem três tentativas para isso. Ok. Não custa tentar. Deve ser fácil. Só tente não acertar ninguém. Aê. Só mira alto. Não. Foi na linha, hein. Bom arremesso, Eivor. Nunca subestime o queijo. E eu subestimei? Você certamente merece um prêmio. Tome um pouco de prata dos espolhos de Paris. Você esperava um resultado diferente? Eu pensei que você era melhor montando um cerco e brandindo uma lâmina. Não sabia como você seria no arremesso de queijos? Tem muito sobre mim que você não sabe, Pierre. Aê. Então me diga, o que mais devo saber? Ih, rapaz. Nem fodendo. Não conte com o que eu poderia te ensinar. Certo. Tem muito o que celebrar essa noite. Não me deixe estragar sua diversão. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Se tem algo errado, consiga, Fred, mais cedo. Um pouco de cerveja pode ter animado ele agora. Tá, vamos lá ver o que está rolando com o cara. Vamos lá. Por que você estava com o Conde Eldo enquanto o exército de Carlos marchava sobre nós? Eu estava tentando obter a rendição dele. Por quê? Não é estranho que você tenha encontrado Eldo, Ricarda e até o próprio Carlos e os três ainda andarem por aí com suas cabeças? Ah, pronto, mano. Tudo o que eu fiz foi pelo meu clã. É curioso termos que encharcar nossas lâminas em suor de batalha para aproveitar uma noite dessas. Aqui. Não é preciso haver sangue para celebrarmos. Nós temos inúmeras razões para comemorar. O sangue franco, a festança. Eu ainda não sinto nada. Não vejo paz em nada disso. Você vingou o seu povo assassinado. Ganhou glória em nome dele. Foi por isso que eu fiz o que fiz? Vingança e glória? Eu me pergunto por que nós todos fazemos o que fazemos? Por Valhalla? Pelo clã? Ou talvez estejamos buscando os motivos para ir de cálice em cálice de Dromel? Talvez não haja motivos e nós somos como os lobos, movidos por uma fome interna que nunca vamos compreender. Pode ser, mas pelo bem dos nossos povos, temos que continuar agindo diferente. Não, eu não acredito que tenha um salão à nossa espera. Este mundo é o nosso salão. Lúcido. O cara é lúcido. A França transborda com campos exuberantes, gordos fazendeiros e bolsas ainda mais gordas. Mais para nós bebermos. Amanhã, deixamos este lugar e partimos ao sul por riquezas ainda maiores que um rei possa nos dar. Demos nossa palavra a Carlos. Nossa palavra? Foi você que fracassou em devolver o filho dele, Bernard. Já esqueceu? Isso é diferente. Carlos teria... Foda-se, Carlos. Nós poupamos Paris hoje, mas amanhã marchamos para Borgonha. E depois, toda a França. Olha esse cara, mano. Eu não posso deixá-lo fazer isso, Siegfried. Então me impeça. Ah, não, mano. Esse cara não falou isso, velho. Cacetada, velho. Eu preciso ir atrás dele. Mano. O cara está louco, velho. Eu sabia, mano. Mano, desde o começo. Eu sabia, velho. Eu sabia que não ia dar bom com esse cara, velho. Ele é muito idiota, velho. Deve estar no túmulo do irmão dele, né? Olha lá. Será um Home Gang, então, Marca de Lobo. Só estou pedindo que você honre seu acordo. O que uma gralha faminta como Carlos sabe sobre Honra? Não devo nada a ele. Ah, ele está nessa ainda. Alguns erros jamais podem ser reparados. Essa conversa de erros e acertos, Honra, como se pudéssemos julgar. Não tem sentido. Como explicar todo o sangue em nossas mãos, Eivor? Ou somos dois bufões no palco franco, aguardando nossa última performance? Saque a arma. Que caraca, mano. E aí, galera? Nossa, velho. Que treta agora. Puta merda. Agora fodeu. Vamos ou não vamos lutar contra esse cara, mano? Mano, eu vou tentar não lutar contra ele, velho. Se você quer encontrar a paz, esse não é o caminho. Temos que construir laços novos, olhar para frente. Olhar para frente, para trás. Tem morte em qualquer direção. Somos só névoa matinal que inevitavelmente desaparece. Agora aceite meu desafio ou caia em desonra. Puta merda. Puta merda. Mano, eu vou tentar ainda evitar. Sua mágoa vai permanecer se não a encarar diretamente. Meu sangue, o sangue de mais francos. Nada será lento para o seu pesar. Isso, desiste. É como se você falasse com a voz de Sinric. Estou no mar sem estrelas para me guiar desde que ele morreu. E se o seu irmão estivesse aqui, qual seria o conselho dele? Seguir em frente. Viver. Pronto. Pronto, velho. Deixar esse lugar, mudar minhas perguntas, esquecer tudo o que sei e achar um novo caminho. Pronto, não precisava lutar não, cara. Pronto. Não precisava lutar não, cara. Então eu vou com ele. Não, Tuka. Seu clã precisa de você. Ele não era mais o mesmo depois que meu pai morreu. Um homem solitário. Mas nunca tanto como quando ficou só, encarregado de incitar nosso clã desesperado. Ele liderou bem, mas todos devem renunciar um dia. Ou ver outros morrerem por eles terem se agarrado ao poder por tempo demais. Quando a voz forte dele ecoava nesse lugar, nós sabíamos o que fazer. Tínhamos coragem, ousadia. E o fogo dele ainda queima no seu povo. Skull. Skull. Vinho quente não é o meu preferido. Às vezes um líder precisa beber aquilo que ele não quer. Uma mensagem do Conde Eldo. O que ele quer? Uma audiência com Avor e é urgente. Ele diz que a rainha pode estar em perigo. Meus espiões confirmam. Carlos está novamente caçando ele e o Garroto. Eita, mano. O que você acha? Eldo não mentiria. Se ele diz que é urgente, eu preciso ir. Estou em dívida com a rainha e a questão de honra tratar disso. Então vá. A sorte está ao seu favor, marca de lobo. Mano, eu jurava que já era o final, mano. Que da hora. Tem mais. Vambora. 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 Fogo e Fé. Ah, deixa eu ver. Nós estamos aqui. Cara, antes de ir, vamos na loja. Não, não, não. Não, não. Ah. Puta, mano. Nenhum tem cabelo Mano, como é que eu consigo o cabelo, velho? Eu acho que o cabelo eu vou ter que pegar As folhinhas, tá ligado? Certeza, mano, que os cabelos eu vou ter que pegar as folhinhas Tá, beleza Essas folhinhas ali, ó Vou até atrás daquela ali Quem sabe a que tá aqui é a do cabelo, né? Não sobe? Aí Putz, eu não posso fazer isso daqui E também não tenho... Bom, outra hora a gente vê Ah, cadê, mano? Eu falei, ó, isso aqui, ó Mano, eu juro que eu vi o Reda, mano É ele, quer ver? Na hora que eu tava correndo pros portos Ah lá, mano Ah lá Meus cumprimentos É o Reda, mano É o Reda Preciso ir Até breve Siga em frente Continuarei aqui Ahn... Aqui E depois, galera Galera, eu vou fazer um vídeo separado Lutando contra o Siegfried Só pra ver qual é que é, mano O outro final Tá ligado? Ahn... Nossa, que bonito, cara Nossa, que bonito Faz isso aqui Aí Peraí Uma vinhetinha Que lindo, velho Foto Beleza Seja meus olhos Pra lá Por favor Por favor Me dê umas moedas Ou se não tiver Ou aceite Boa 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 Nossa, foi mal a vaquinha. Olha, está causando dano na vaquinha. Um de dano. Foi mal. Nossa, Lince. Já vamos ali na missão, pessoal. Deixa eu só... Hã? Quem que está mirando em mim? Olha lá embaixo. Será que o jogo vai deixar, mano? Não vai deixar. Pô, mano. Que saco. 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 Olha que sumiram tudo. Meu Deus, cara. Ah, mentira, mano. Puta merda, cara. Que raiva. Ó, eu tomando dano de algo que nem está vindo para cima de mim. Olha lá, ó. Agora veio o que eu vi. Não vou descer lá, mano. Não vou mesmo. Não vou mesmo, cara. Nossa, Calil. Acabou o meu bagulho. Puta merda. Puta merda. Que chato, mano. Vem aqui, maluco. Cadê você? Caramba. Caramba. Não, cara. Salão. Acabou, cara. É funcion mourinho. Olha ele. Olha esses trabalhadores. Trabalhando alegres, com orgulho. A beleza do vinhedo da minha família depende deles. A qualidade do vinho é mérito deles. Eles não são animais de carga. Eles se orgulham tanto dessas uvas quanto eu mesmo. Eu não vim aqui pra admirar seu vinhedo. Não, mas isso é mais do que um vinhedo. É uma visão da França. Uma visão que não pode existir com Carlos. Ah, colheu essas uvas na hora certa, Roland. Très bien. Confiável, como sempre. Merci, monsieur. Essas uvas produzem o vinho pelo qual meu vinhedo é conhecido. Admito que tem uma beleza em comum nessas terras. Hum, pois é. Venha. Estou mais lento do que antes. O médico disse que os ferimentos que você me fez deviam ter me matado. Foi você quem escolheu lutar. E você lutou por seu povo e por sua honra. Eu não guardo rancores. Qualquer líder de verdade teria feito o mesmo que você. Somos mais semelhantes do que parece. Gostando desse cara, mano. Vou carregar cicatrizes para me lembrar disso. Temi que a mensagem não passasse pelos vários machados de Siegfried. Siegfried deixou essas terras. Agora aqueles machados pertencem a Tokka Sinric's daughter. Isso deveria ser motivo de celebração. Mas temo que Tokka seja outro demônio em cotas de malha. Tokka aprendeu muito com Siegfried. E uma das coisas é não ser como ele. Espero que tenha razão. Sua mensagem dizia que Ricarda estava em perigo. Foi por isso mesmo que me chamou? Esses homens representam a rebelião crescente contra Carlos, o gordo. Eu agora aceito a verdade amarga de que vejo mais honra e coragem em você, Eivor. Uma invasora normanda. Do que no meu rei. A honra não depende de país ou crença. Verdade. E parece que Ricarda também sabe disso. Ela e o bastardo do Bernard são mais do que meros peões no futuro da França. Bernard... Uma parte de mim queria entregá-lo a Carlos. A bondade que há em você te impediu de condenar o garoto ao inferno neste mundo. Ela está melhor com Ricarda. Onde está a rainha? Escondida numa taberna em Amiens, guardada por meus homens. Só que eles não voltaram para me atualizar. Já faz tempo. Eu vou encontrar Ricarda. Tenho a obrigação de retribuir a ajuda que ela já me deu. E... Ela é minha amiga. Tem mais... Uma coisa. A rebelião vai ter sucesso. E quando tiver... Meu caminho para o trono vai estar bem traçado. Suas verdadeiras ambições. Eu era um servo leal da França. De Carlos e de Deus. Mas Carlos foi desmascarado. Você quer um rei franco que nunca marchará pela Inglaterra? Eu sou esse rei. Se eu matar Carlos para você. Se você matasse Carlos pela França, nós nunca esqueceríamos. E a... Mano, eu vou meter o louco. Aquele gordo já deu o que tinha que dar, mano. Você é um homem honrado, Conde Eldo. Se eu tiver a chance de matar Carlos, farei isso. E ao fazer isso, você terá selado uma aliança entre as pessoas do seu clã e todos os povos da França. Primeiro, preciso achar Ricarda em Amiens. Então vá, Eivor, a sábia. Pedrei ao Senhor em minhas orações que guie a sua lâmina. Vamos superar esse mal, como todos os outros. Era o que eu queria, mano. Não vejo a hora, mano. Aquele cara tá manchando a honra dos gordinhos, mano. Incluindo eu no meio. Pô, a gente... Todo gordinho é simpático, gente boa. Né? E aí, o cara... É loucão daquele jeito? Ah, não. Não vai manchar a minha honra, não. Haha, vamos lá. Não, mano. O que eu tô fazendo aqui, velho? Não, mano. ithman. Cipá. É, ó. O lugar que eu tenho que ir é totalmente fora. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Oxi. Caraca, velho. Se pegaram, a rainha fedeu. Caraca, velho. Com uma marca estranha. Pode ser parte dos estudos do Bernard. Caramba. Não. Uma papoula vermelha. É, são homens do Eldo. Nossa, achei que era a rainha, mano. Pode saber alguma coisa sobre esse pergaminho e suas marcas. Tem um monge morto lá em cima. E um pergaminho numa língua que eu não entendo. Deve ser uma escritura escrita em latim. O garoto príncipe lê latim. Bernard? Sim. Eles estiveram aqui. O monge era seu professor. Ele é da igreja aqui de Amiens. Ouvi a rainha dizer a Bernard para ir até os padres de lá quando estiverem em Apurros. Então vou procurar nessa igreja. E espero encontrar a rainha lá. Que zica, mano. Oh, droga. Eu esqueço, mano. Eu não posso andar desmascarado aqui, velho. Boa, obrigado. Boa, obrigado. Boa, obrigado. Boa, obrigado. Boa, obrigado. Bernard pode ter procurado abrigo na igreja. Mas seria essa igreja, mano? Aliás, isso é uma igreja? Deixa eu ver aqui, peraí. Não, igreja? Mano, qual igreja mano? Onde que é igreja? Ah, isso aqui mano, isso aqui deve ser igreja. Caramba! O cara quer queimar a rainha velho. Mano, eu acho que é aqui a igreja, não sei. Ah! Ok. 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 Olha ele aí. Eivor, graças aos céus é você. O que aconteceu? O monstro nos levou até o casarão do meu pai, mas Ricarda distraiu ele e eu saí de fininho pelo buraco junto ao muro. Tem uma torre lá e se você subir e subir nela, dá pra passar por cima. Onde está Ricarda? Onde está a rainha? O monstro, ela saiu com ele. Você se refere ao que matou um monte de gente na taberna? Ele disse que nos levaria o meu pai pra alguma coisa, um teste, eu... Que tipo de teste? Eu... Ele chamou de julgamento. É, foi isso. Julgamento por fogo, no casarão do meu pai aqui em Amiens. Ele pretende queimá-la viva. Vai, Bernard. Vai pra sua casa em Lisô. Eu cuido de Ricarda. Eu posso ajudar. Eu sei coisas. Você não precisa machucar o meu pai. Ele só fica... meio confuso às vezes. Você tem que se proteger, Bernard. O destino da França depende da sua sobrevivência. Vai ser uma tarefa e tanto descer todo o Senna sozinho e escondido. É o fardo de um herói. Será que você consegue? Eu consigo. Ótimo. Agora vai. Siga em frente e não olhe pra trás. Eu cuido de Ricarda. Vou revoar, Envor. Menino bom. É claro que tá trancado. É claro que tá trancado. Eu vistei lá um caminho pela parte danificada. Eu sei. Caramba! Ah, mano. Eu vou brigar. Ai, mano. Eu vou brigar. Vai levar o seu! Isso, fica aí presinho na parede Isso mesmo Ó, tem um cara com chave ali, mano Não, Calil É um campeão, mano Vai lá Caramba, mano Toma Nossa, que da hora, velho Juntos, aqui Isso, toca fogo nos caras aí Vem cá, cara Arranquem o couro Aí Toma aí também Peguem fogo aí, sapatos Bom, não preciso mais ficar aqui Tô com a chave Tô com a chave, vambora Tô com a chave, vambora Nada? É, mano Caraca, mano. Os caras vão tacar fogo na rainha mesmo, velho. Não se descuide. Pior que da onde eu tô, mano, os caras vão me ver, ó. Eles tão olhando pra cá, ó. Os dois. Qualquer lugar que eu for, eles vão me ver. Viram a hora que eu levantei, mano. Não, não, não. É, vamos lá. Deus comanda meus homens. Juntos nós somos invencíveis. Pronto. Pronto. Vai embora! Toma! Pronto! Mano, tem mais um! Ali, ó! Vem cá, seu Zé Ruelo! Sucumba em minha ira! Pronto, agora foi! Comida! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Parece que até Deus veio para testemunhar esse julgamento Que ele demonstre sua piedade infinita aos inocentes E se alguém carregar a culpa da mentira Dos ardis, do adultério, que a ira divina dele puna seu espírito maligno Não tenho nada a temer perante ele É você, Carlos, que precisa buscar o perdão dele Caramba, mano Logo saberemos quem Deus abençoou com sua graça Meu anjo da guarda se aproxima Anjo uma pinóia diante do meu rei de Deus É hora de mandar esse diable de volta para o inferno ao qual pertence Vivo, é? Sai da frente, bispo Seu Deus não ressuscita homens mais de uma vez Por Engelwin Pela jovem madre Pelo meu irmão Ebels Vou expurgá-la desse lugar Caramba, velho Não me faz perder tempo, mano O Senhor me bombou Eu sou a ira dele Pois tu me livraste da morte Livraste os meus olhos das lágrimas E os meus pés de tropeçar Vai pra lá, Gus Lino Foca nele Só que esses palhaços me encheu o saco, mano Receba Caramba Caramba Mas que caramba Nossa, mano Quase Caceta, mano Ah, que raiva Filho da mãe Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Que vai dar bom É mais detonar esses bobos da corte primeiro que fica em volta dele Aí depois ele vai ser tarefa bem fácil Sai do caminho, Pedro Vou te matar mais uma vez O Senhor me voltou Eu sou a ira dele Caramba Essa vai ser nossa Venha Pois tu me livraste da morte Detrás de meus olhos das lágrimas E os meus pés de tropeçar Vamos fazer assim Vai detonando esses bestas primeiro Aí Tem um grandão agora Pronto Agora é você Ah, é É do Dash, então Dá Dash agora Bocó É do Dash Vem cá! Vai demorar... Vai demorar para você me mandar para o ferro. Vem cá, mano! Vem cá, mano! Toma... Vem cá! Toma! O que é isso? O que é isso? Boa, mano! Choveu! Deus é bom, moleque! Boa! E aí, sapão? Hehe! Por que você nos caça? Os velatores vão... Uh! Que delícia! Preciso achar Bernard. Bernard está seguro. Mandei ele de volta à casa em Lisô. Mais uma vez ele usa você. Você irradia a graça de Deus, eu e vou. Você confunde a graça com o rubor da vitória. Pobre bispo goslino, rezarei por sua alma. Ele serviu ao Senhor da melhor forma que conhecia. Carlos e eu precisamos conversar. Pode ser a sua última conversa com alguém. Não. Ele é um homem ferido. Foi torturado quando criança. Queimado diversas vezes. Sua vida inteira foi medo. Medo do fogo. Medo de Deus. Medo de traição. Ele merece piedade. O conde Eldo quer que eu mate Carlos. Para ele poder tomar o trono. Você mataria um homem pelo crime de perder a batalha por sua alma? Com certeza. Há poucos minutos ele iria fazer com que te queimassem viva. O que prefere que eu faça? Poupe-o. Subjulgue-o de algum jeito. Posso levá-lo a nossa cabana remota no leste, onde receberá orientações religiosas. Lá, ele poderá viver em paz enquanto continua a preparar Bernard para suceder Carlos. Posso te garantir, ele crescerá como um rei sem ambições pela Inglaterra. Poupe Carlos e seu povo ficará seguro. Só porque você quer. Carlos desonrou todos os seus aliados e seu povo. Não vou fazer um juramento para poupá-lo. Isso é tolice, Eivor. Matar Carlos não vai garantir a segurança do seu povo. Sendo assim, que vingue todos os nórdicos que ele matou na França. Boa. Isso aí, velho. Deus, abençoe esses homens que se submetem ao seu julgamento. Até parece que eu vou livrar o maluco. Até parece. Isso é loucura. Não. Mano, é agora. Vem. Não. Não. Você tem sabores de uma mulher inviolta. Eu sempre sou um burro. Ela é burra. Eu sou um monstro. Isso aí é mesmo, cara. Acabar seu sofrimento já já. Caramba, mano. A chave. Vamos. Nada. Puta merda. É duas chaves, mano. Com certeza, vai. Oh, meu Deus. Eu já não peguei, mano. Caramba, velho. Eu peguei duas chaves já. Nossa, eu estou faminto para arrebentar esse maluco, velho. Meu Deus. Estou ouvindo você, meu rei. Se afasta. Eu vou queimá-lo. Sente o seu medo. E tenho fogo. Não sou ele. Eu não sou o rei. Agora sim. Nossa, o cara está com fogo nele mesmo, velho. Deuses. Deus. Agora vai. Mais uma chave. Tenho que testar na porta do salão principal. Cadê a textura? Espero que funcione. O cara é o Saga de Gêmeos, tá ligado? Até quando me queimavam, eu fingi estar livre de todos os demônios. Mas eu sabia. Por mais que me queimassem, nada me livraria de você. E me queimaram. Por baixo das cicatrizes, você ainda estava lá. Ainda estava aqui. Você sempre esteve aqui. Eu te aceito, demônio. Mais alto. Nós somos o demônio. Nós somos. Nós somos o único demônio que espreita esses aposentos. Só vivem, mano. O sagrado cristão. Nenhuma chave aqui. Vem cá, gordão. Vem cá, safado. Caramba! Ele parece resistir aos meus ataques. Nossa, mano. Quase que não tira dano, maluco. Ó, não tira nada de dano. O cara meio que tem uma couraça que está protegendo ele, velho. Como assim? Vai estar acabando. Aê! Está me queimando! Vai para o fogo, safado. Ah, saquei. Eu vou ter que currar ele para o fogo. Aê! Vai para o fogo, safado. Volta para lá para o fogo. Fica sem vergonha. Vem para cá pertinho do fogo, vem. Ó, na cabecinha. Nossa, está pertinho do fogo, velho. Aê! Queima aí, safado. Queimado de novo! Que delícia! Isso mesmo! Eu vou esmagá-lo numa prensa de ferro por isso! Ah, apagou meu fogo! Filho da caatinga. Aê! Vem cá, safado. Toma fogo aí. Morre, diabo! Morre, diabo! Ai, que da hora! Morre, diabo! Engraçado demais, velho! O inferno está chegando! O inferno está chegando! Desgraceiro, mano! Ele vai ter que ficar tentando apagar o fogo, velho! Caia! Sucumba! Sucumba, diabo! Vai queimar! Aê! Aê! Vem cá, barrigudinho! Deixa eu trocar aqui Não, não Pior que eu não tenho, né, velho Bacilei Não dá nada, cola aí, mano Cola aí, grandão Isso Vai, mano Não, é Ah, é? Você vai ver o que vai acontecer com você Ah, na moral Eu quero poupar a vida de seus caras Mas ele vai, obrigatoriamente, eu vou ter que poupar O jogo não vai me permitir matar o cara Não tem mais fogo pra queimar ele Me tire daqui, sua porca Não, antes que jure que você e suas tropas nunca irão para a Inglaterra Você teve a chance de selar um acordo entre nossos povos Tudo que tinha que fazer Era me entregar, meu filho Isso é maior do que o destino de um garoto Talvez pra você Não, não olhe, minha rainha Nossa, mano O cara planejou isso há tempos, mano Não se preocupe Estou aqui por você Nossa, mulher Essa é uma santa mesmo Tá louco, velho Mano, ela soltou o maluco Você fez o bastante aqui Pode ir Vai levar ele pro leste, como disse Nos deixe, Erivor Vai ficar tudo bem Não se preocupe Volte por mim Deus está conosco Cacetada, mano Cacetada Melhor usar cabuz aqui Mas eu matei Minha vontade de bater nele, pelo menos Mas eu deveria ter matado Não sei se dá, né Não sei se o jogo permite Depois eu vou tentar Uma multidão Tem algo acontecendo Saiba que Carlos nunca honrará um pacto com vocês Normandos Diferente dele A minha palavra é confiável Você não passa de um cão ferido em busca de migalhas da minha mesa Como ouça Espere Eivor Finalmente podemos falar sério E Ricarda Você encontrou Carlos? Ricarda sobreviveu a um julgamento por fogo As chamas nem a tocaram E o rei? Você fez o que eu te pedi? Lutei contra Carlos Mas ele ainda vive Merda Nós tínhamos um acordo Onde está sua honra? Cuidado, conde As coisas mudam Pelo contrário As coisas são como sempre foram com vocês, Normandos Só mentiras e ambiguidades Ricarda tem suas próprias ideias sobre o futuro da França Eu simpatizei com elas Depois de tudo o que fiz para manter ela a salvo dele Eu não estava convencida no início Ela me implorou Para ter piedade dele Ele nunca teria feito o mesmo por você Talvez não Mas quando ele ficou à minha mercê Senti pena mesmo Ricarda jurou que ela o levaria a um lugar isolado Ele vai estar longe do poder Ela deseja criar o jovem Bernard Como sucessor dele Ele ainda é um leitão Devia estar contente, Eudo Carlos se foi Ele não vai mais vir incomodar você Talvez Mas eu não vou ficar parado Olhando passivamente o reino ruir ainda mais Pelo menos podemos beber por Carlos ter sido subjugado Ela jogou fora? Vamos lá Temos trabalho a fazer O que acha que ele vai fazer? Com certeza Eudo vai atrás de Carlos E se puder vai matá-lo Mas a raiva de Eudo pode ser a sua ruína Vou mandar o Pierre ficar de olho nele por algum tempo ainda Uma boa medida Será que Ricarda consegue evitar que Carlos volte à atividade de governar? Essa é a aposta que eu fiz E as vidas do meu clã dependem disso Elas podem contar com mais do que isso Você também tem a mim Com certeza vou te avisar se Carlos rastejar para fora de seja lá qual buraco Ricarda o enfiou Por suas relações com Eudo Considere devolver a ele as terras que Carlos prometeu a Siegfried Não As terras são compensação pelos problemas que ele nos causou Eudo manteve Paris Isso já basta Você soa cada vez mais como um Yao Agora tenho que pensar no meu próprio povo De que estou longe por tempo demais Antes que você vá, aceite isso Era do meu pai, Sr. Rick O segundo melhor líder e professor que já conheci Pra mim foi uma honra Eu espero conseguir liderar tão bem quanto você, Eivor Se tiver mais fome de queijo franco, ficarei feliz em dividir Adeus, Toca Da hora Muito bom, cara Muito bom E assim termina o Cerco de Paris A história base Da DLC, né Opa, terminou não Volte para Ravenstorp Temos uma missão, Eivor Caso você tenha esquecido Vamos voltar para a Inglaterra Se partirmos, a missão vai fracassar É isso que você quer? Ah, deixa eu só fazer um save antes Eu vou ficar Tempo é um luxo que nós não temos, Eivor Melhor não despeca Deixa eu fazer um save rápido aqui Agora a gente vai Temos uma missão, Eivor Caso você tenha esquecido Vamos voltar para a Inglaterra Sim A Inglaterra Então vamos partir Beleza É, no total Assim, a história eu achei bacana Né, a história eu achei legal Só acho que ela poderia ser um pouco mais comprida Né, mano A gente terminou ela em 6 horas Curtinho, né Eivor Espinhosa que isso Em que sentido? A rainha, Ricarda Acredita que pode controlar o Rei Louco no isolamento Eles se recolheram a um lugar distante Mas Carlos tem uma reputação tempestuosa A rainha conseguiria domar um homem assim? Ricarda possui uma fonte inesgotável de coragem E ela tem um controle sobre Carlos que ninguém mais tem Isso é reconfortante Também temos uma forte aliada na touca, Sr. Rick's daughter Ela é jovem E aprende rápido Ela vai fazer a coisa certa Talvez eles não precisem saber do perigo que enfrentamos Voltamos para casa com riquezas, glória E algumas comidas francas Posso pedir que os guerreiros segurem a língua Eles vão contar tudo E mais um pouco Acho que sim Uma nova força chegou aos salões desgastados Agora posso descansar Boa! Que lugar é esse do assentamento? Ah, pode crer O Pierre deve estar aqui dentro É, tá mesmo Caras, eu acho que é isso Tá rolando aqui o festival Mas... Vamos dar uma olhada lá dentro do salão Ver se não tem nenhuma carta Nenhum nada lá E a gente já encerra, guys Vamos lá, vamos lá Deixa eu só Antes que essas músicas já comecem a zoar, né, mano Vamos desligar tudo aqui Que essas músicas do jogo base Ferram com a minha monetização, mano Não me pergunte porquê É isso que acontece Olha meu cavalo pelado Que saudade de você Deixa eu só ver se eu Acho que não tem nada, né Não Não tem nada Opa Ué Recebeu ou não recebeu? Ué, não é aqui que ficam as cartas, mano? Vamos dar uma dormida, voltar A gente vê se recebeu nova carta, mano É Recebeu carta, coisa nenhuma Mas tá bom Galera, é isso Encerramos aqui a nossa série do Cerco de Paris Eu espero que vocês tenham gostado da DLC Eu gostei bastante Tenham minhas ressalvas Mas tudo isso aí eu vou colocar num vídeo de review, tá? Espero depois que vocês assistam lá comigo E dê a opinião de vocês Mas não esperem, né, sair esse vídeo, não Vocês podem dar opinião aqui mesmo Não tem problema nenhum E a gente vai trocando uma ideia, beleza? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui comigo Meu, foi um prazer poder jogar e gravar, né Pra vocês esse conteúdo antecipado Graças a Mentors Guild e a Ubisoft Brasil Obrigado mesmo, pessoal Pela confiança mais uma vez no meu trabalho, né E por ter entregue esse conteúdo Pra que a gente pudesse fazer tranquilinho, calminho e tal Agora eu vou focar em fazer o 100% lá na França E muitos vídeos a gente vai ter aqui pela frente Obrigado mais uma vez Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau